E aí, pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez para estar falando sobre o tom da jogatina. Eu me inspirei em algumas publicações do autor do Brigada Ligeira Estelar, o Alexandre Lancaster, o Alexandre Souza, acho que foi o nome dele, Soares ou Souza? Putz, agora esqueci. Vou chamar de Lancaster, então. Porque ele tem feito algumas publicações já ao longo dos anos sobre o tom, sobre o ar, sobre o clima que as jogatinas dentro do cenário de Brigada Ligeira Estelar podem estar tomando de moda você ampliar o teu leque. Por exemplo, às vezes o cara pensa que esse cenário aqui, por exemplo, de Brigada Ligeira Estelar vai ser só apenas, entre aspas, um cenário de meca, de robôs gigantes lutando um contra o outro e tudo mais, o bem contra o mal e tal. Só que o legal, quando ele fala dos tons, ele vai trazendo, vai ampliando esse universo e mostrando que pode ter drama, pode ter terror, pode ter ação, pode ter aventura, pode ter algo mais psicológico, algo mais técnico, entre outras coisas. Então eu achei muito interessante, só que não sei se todo mundo do solo, como no caso, conhece, Brigada Ligeira Estelar, então eu queria estar ampliando essa discussão para outras áreas. A começar então aqui por um de supers, que eu peguei o exemplo do Coisa, do Quarteto Fantástico, Coisa da Marvel, poderia ser também o Fera, em que a gente poderia pegar, por exemplo, os heróis do Quarteto Fantástico e simplesmente fazer uma jogatina, uma aventura, uma campanha bem heróica, onde eles têm que salvar pessoas, resolver problemas, salvar lugares, combater vilões, eles são isso também, o Quarteto Fantástico faz isso também. E isso eu acho que é a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala de uma campanha de supers, mas, por exemplo, o Quarteto Fantástico já é uma equipe que tem muita ligação com a questão da pesquisa, a questão da descoberta, a questão de exploração, ir para outros lugares, outros planetas, outras realidades. Então eles são supers, sim, mas se você quiser fazer uma campanha, por exemplo, espacial, uma campanha de exploração espacial, o Quarteto também pode estar nessa, uma campanha de ficção científica, onde eles estão tentando descobrir uma nova realidade, uma nova dimensão, eles também fazem isso. Assim como tem toda a questão de família, toda a questão de ter que lidar com ser um super-herói e estar em família, também no caso do Coisa, de você ter essa condição física diferenciada, diferenciada, que vai sempre te deixar diferente dos demais. Então é bem bacana de trabalhar o lado psicológico, o Fera dos X-Men é muito parecido nesse sentido também. E aí, o Fera também é um pesquisador, então ele pode estar, sei lá, pesquisando qualquer coisa a ver com os mutantes, com a saúde, com a humanidade. E não precisa ser só apenas uma campanha de supers no sentido clássico da frase, mas a gente pode abrir o leque, né, e também fazer várias campanhas completamente diferentes umas das outras com os mesmos personagens, né, porque não fazer uma exploração, depois fazer uma de supers normal, depois fazer uma de autoaceitação, né, então você abre o leque com o mesmo personagem ou um grupo de personagens. Aqui tem outro exemplo do Pokémon, né, cara, no Pokémon a gente vê quase sempre, pelo ponto de vista do Ash, né, um treinador Pokémon clássico, capturando Pokémons, e Pokémon, né, não tem plural, mas tudo bem, a gente é às vezes, e é isso, querendo ser o maior treinador de todos. Mas a gente tem o Brock, por exemplo, que ele quer ser um criador de Pokémon, né, a gente vê também a policial, né, a gente vê também a enfermeira Joy, a policial Jenny, a gente vê outros personagens aí, né, quem sabe jogar com a equipe Rocket, o que eles querem, qual o objetivo deles, não vai ser igual ao do Ash, né, então a gente tem diversos personagens aí na série que a gente poderia estar utilizando, né, de exemplo, e os jogos vão nesse sentido, no sentido da gente ter o Snap, né, que tira fotos, a gente tem o Pokémon, o Ranger, que ele não captura o Pokémon, ele pede ajuda dos Pokémon para ajudar a natureza e o meio ambiente, né, então, cara, são pegadas muito diferentes dentro de um mesmo universo, né, dentro do próprio Pokémon, às vezes a gente se limita a pensar no óbvio, né, outro exemplo, sem dar spoilers, é do ataque dos Titãs, Shingeki no Kyojin, né, que a gente poderia fazer parte, fazer uma academia, o pessoal tá, tá, o pessoal, são os cadetes tentando entrar em alguma das facções lá da muralha, né, uma das partes da polícia, né, da muralha, e aí, para onde é que você vai, se o cara vai para a exploração, né, que é o que a gente mais vê no anime, a gente vê o ponto de vista do Eren e a gente vê o ponto de vista da exploração. Só que tem um, talvez esteja um pouquinho de spoiler, né, mas tem alguns, tem alguns ovos do Shingeki que mostram, tem um do Levi, por exemplo, que mostra ele na cidade subterrânea, na parte subterrânea da cidade, onde é que tem muito mais criminalidade, muito mais luta pela sobrevivência, num sentido bem de favela, assim, sabe, num sentido de, cara, é complicado, é escuro, é difícil, né, a pobreza, a rejeição, isso, em Shingeki no Kyojin, em ataque dos titãs, né, outro exemplo é o OVA que tem da N, Leon Hart, que ela é da polícia do interior lá, da polícia militar, e ela está fazendo uma investigação pura e simples dentro de uma, de um bairro, de uma área lá da muralha, da parte mais central da muralha, e é isso, uma investigação sobre um crime que ocorreu, né, e uma distribuição de drogas lá dentro, então, cara, dentro de ataque dos titãs, então tem muitas formas de se jogar, né, e a gente não precisa seguir apenas exatamente o que o anime mostra, porque normalmente os animes e mangás são pontos de vista de um ou dois personagens, tá, outro exemplo aqui é o de Evangelion, né, apesar que esse acho que é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, se você fosse jogar, tá, com a Asuka, ou o Asuka, né, mas o ponto de vista dela, da história, é único, né, o ponto de vista dela é muito mais sobre aceitação, tentar se provar a melhor de todas, né, tentar ter a aprovação das pessoas ali, mostrar que ela é a melhor. Agora, se você fosse jogar com o Toad, esse aqui, cara, a proposta dele é completamente outra, né, ele não quer as mesmas coisas que os demais. Se você fosse ver, por exemplo, os membros da Nerve, né, aquele pessoalzinho mais que fica nos computadores, cara, eles estão numa pegada de salvar o mundo, então eles têm que ajudar simplesmente a impedir que a humanidade seja destruída, eles não sabem o que tá acontecendo no plot macro de Evangelion, e talvez não importe, né, talvez eles vão passar a série inteira só nisso, tentando impedir o ataque dos anjos, e é o que o Shinji tá fazendo também por boa parte da história, né, impedindo o ataque dos anjos e lidando com as questões do pai dele, então pode ver, mudando por três ou quatro personagens, a gente passa por camadas e tons da história muito diferentes, né, se você fosse jogar com o Gendo, né, se você fosse jogar com a Misato, cada um deles ia ser uma jogatina completamente diferente, e todos estando no mesmo universo, e nesse caso, no mesmo ambiente e no mesmo período de tempo, diferente do Shingeki, né, que talvez você poderia pegar um outro período de tempo, outro local geográfico, né, o Pokémon também, né, no caso de Evangelion, você pegaria personagens que estão se relacionando, mas você mudaria o enfoque, seria completamente diferente, né, a história do Evangelion, pela visão do Gendo, é uma, do Shinji é outra, da Asuka é outra, do Toji é outra, da Misato é outra, então, é isso que eu queria estar trazendo pra vocês, né, a partir das publicações do Alexandre Lancaster, pro Brigada, né, que ele vai falando do tom árido, né, que tem, no Brigada tem vários planetas, cada planeta tem a sua particularidade, cada planeta tem a sua pegada, uns são um estilo mais rússia, frio, gelado, árido, complicado, e ainda longe de um governo central, né, por exemplo, o planeta de Arcade, que eu faço a minha jogatina, ele tem uma pegada completamente diferente dos demais, enquanto que outros planetas, eles têm um tom mais aventuresco, então, cara, o universo de cada cenário pode ser muito maior do que a gente imagina, né, então, às vezes o pessoal pede, ah, me diz um sistema que me ajude a jogar tal coisa, né, cara, dependendo do que você quer jogar, é só dar uma outra visibilidade pra um cenário que você já conhece, e você pode estar achando isso aí, certo? Valeu, gente, um abraço e falou!